Para trabalhar com mais e mais fervor, dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir teu ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio meu Senhor, errei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, traque pra cião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir teu ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Diácono Jorge. Amém, amados irmãos. Dessa tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente receber de Deus graça. E assim nós possamos sermos mais fervorosos em fazer o querer de Deus em nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé mais uma vez, Diácono Eduardo estará fazendo a leitura de um versículo bíblico. E também, mais uma vez, orando juntamente com os amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra... E diz assim a palavra... Aleluia, papai, a chuva que venceu o frio, Senhor. Aleluia. E também, Senhor, eu peço, papai, para aqueles que estão a caminho, Senhor. Traz o Senhor em segurança, papai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, também que está acompanhando pela internet, papai, pelo Facebook, Senhor. Vai abençoando, Senhor, ricamente e grandemente cada um, papai. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Quebra todo impedimento, Senhor, da tua palavra, do teu ensinamento, Senhor, chegar. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Em pés ainda, irmãos. Nós já queremos estar passando a palavra ao pastor Joel, que estará dando continuidade. Amém? Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, uma renovada alegria. Em poder, nós estarmos reunidos, né, irmãos, para mais uma aula, para mais um ensino. Este culto de hoje tem o objetivo de formar líder, formação de líder. Nós precisamos de líder, que faz a diferença no seu ministério. Há muito o que se fazer, há uma expansão ministerial muito grande. Há um Estado gemendo por líderes. Há um povo esperando você, mas você tem que estar pronto. Há um povo te esperando, homem. Mas você vai chegar lá, você não sabe cantar o hino da harpa, você não sabe tocar um violão, você não sabe reger uma banda, não sabe reger um coral, não sabe montar um vocal, não sabe ensinar ao obreiro, não sabe pregar dentro da exegese, da homilética, e não sabe ensinar. Então, quem é que está te esperando? O ninguém. Ninguém. Quem é que vai esperar um cara que não sabe cantar o hino da harpa? Não sabe tocar um violão? Não sabe pregar? Não sabe ensinar? Tem só os doms, mas dom por dom a irmã Maria tem, que dom é mérito da cruz e honra do calvário. Agora, você tem que ser treinado e preparado. Você tem que estar apto, senão o povo está esperando quem? Um ET? Um extraterrestre? Né? Alguém do planeta Nibiru? Não, não está esperando você. Hã? Então, se urge a necessidade de você estar preparado. Para que povo você vai ensinar? E que povo é que está te esperando? Viu só? Que luta que é o negócio? Mas nós vamos orar. Vamos orar e aprender, né? Aprender. Não tem o que fazer. Vou guardar meu material aqui. Vamos fazer mais uma oração? Pastor Ivo já fez aqui a introdução, já orou, já te abençoou. E agora nós vamos fazer mais uma oração. E nesta oração, nós vamos colocar as mãos sobre a nossa cabeça, né? Para nós abençoarmos. Porque assim, ó. Tem o obreiro, irmãos, que ele é... Ele chega para orar e ele fica com a mão longe da pessoa. Com medo de pôr a mão. Ou ele põe a mão no ombro. Também põe a mão no ombro de uma mulher. Fica feio você pôr a mão em cima do ombro da mulher. Você não pode fazer isso, cara. Se você fez, você errou. Faltou instrução para você. Ora, uma mulher pode abraçar a outra e orar e pôr a mão onde ela quiser. Mas você não pode. E você tem que chegar de longe. E você não pode orar no nariz da pessoa. Você tem que orar no ouvido. Com a mão na fronte. Não no cabelo. Você não pode pegar no meu cabelo aqui. Com essa mãozona sua que Deus te deu. Abençoa. Olha aqui, ó. Eu penteei esse cabelo três vezes. Agora você vem e faz uma farofa aqui no meu cabelo. Você tem que pôr a mão aqui, ó. Entre o meu óculos e minha aqui, ó. Só os dedos. Não precisa pôr. Ou, às vezes, eu coloco a palma da mão aqui, ó. Na testa da pessoa. Testa. A palma. Ou aqui, ó. Só os três dedos. Três. Três dedos aqui e o dedão. Só isso aqui, ó. E tira o dedinho fora. Porque o dedinho pode pegar no óculos da pessoa. Tá vendo aqui, ó. Se alguém pôr a mão aqui, ó. Vem ficar o dedinho dentro do meu zóio. Olha lá, ó. Meu olho lá. Olha você enficando a mão no meu olho. Eu vou te dar um soco. Sai, Satanás. Você tá... Furando meu olho. Pô, que isso. Então coloca três dedos aqui, ó. Coloca o indicador. E o maior. E o... E o dedo. E o dedão aqui, né. O... Esse... Poderoso. Coloca os três. Então coloca quatro dedos, ó. Aqui, ó. Deixa o menor. Menor, anular, maior, o indicador. E o polegar. Coloca aqui, ó. O polegar, indicador e o maior. Os três. Coloca o anular. Quatro. Quatro dedos. Sai, enfermidade. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu servo. Pronto. Já orei. Não precisa eu pôr a mão aqui. E não precisa eu pôr a mão longe. Tem gente que ora de longe. Outra hora põe a mão no ombro. Não. Põe a mão na fronte. Amém? Combinado? Fechado? Pronto. Vamos orar, então. Você vai pôr a mão na sua fronte. É. E você vai orar. E dizer, Deus, eu quero... Tem um povo me esperando, Senhor. Por que eu não fui ainda? Por que eu não preparei? Por que eu não estou? Porque tem um povo te esperando. Tem um povo. Deus já tem um povo para você. Na hora certa. No lugar certo. Esperando você. Para fazer uma grande obra. Amém? Vamos orar, então. Amado Deus. Em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Seja conosco, Pai amado. Nós oramos, meu Senhor. Porque precisamos ser abençoados. Deus, venha nos ajudar poderosamente. Deus, olha cada aluno desta escola. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus, abençoa-nos de maneira grande. De maneira tremenda. Abençoa cada aluno desta escola. Cada líder. Cada obreiro. Cada ministro. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. E assim nós declaramos a vitória para a sua glória. Amém, Jesus. Amém. Forma. E a gente vai melhorar aqui em nome de Jesus. Queremos chegar até onde é necessário para que as aulas sejam abençoadas. Nós vamos, então, começar. Nós estamos falando sobre aprenda a pregar. Uma das qualidades do líder é aprender a pregar. Evangelista Rubens. Tem que aprender a pregar. E pregar certo, irmão. Ou seja, como é duro ver uma pessoa pregar fora de padrão. Ele... A Bíblia tem 31.173 versículos. Ele quer ler um só e ainda falar fora do versículo que ele leu. Você pode escolher. Você vai pregar um sermão temático ou textual? O textual, você vai ler o texto de um versículo e fracionar aquele texto. Se é um temático, você vai ler um texto, pegar um tema e falar do tema. E não do versículo. Você tem que escolher. Você tem que citar para a igreja que tipo de sermão você vai pregar. Senão você não pode ser pregador. Você não sabe nem que sermão você vai pregar. Como é que você quer ser pregador? Bom, você tem que melhorar, homem. Como é que tem multidão te esperando se você não sabe que tipo de esboço você leva? Você leva um sermão temático, um textual, um expositivo, um analítico. Quem que é isso? Comece por aí. Nós começamos já a patinar aqui, né? Então, irmãos, tem que dedicar. Para isso, nós temos que dedicarmos em nome de Deus. E nós aqui, a nossa equipe está disposta a pagar um preço, irmãos. A pagar um preço para estarmos aqui. Nós estávamos do lado de lá, passamos para o lado de cá. E cada dia nós vamos melhorando o nosso arsenal. Os irmãos vão orando, vão colaborando, vão contribuindo até que a gente chegue ao ponto máximo que nós precisamos estar. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Em breve, né, Jário? Nós queremos transmitir por uma terceira plataforma. Logo, nós queremos transmitir, irmã Elenice. Também pela rádio web. Vamos restaurar isso em nome de Jesus. E vamos fazer mais uma transmissão, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, irmã Elenice. Vamos seguir então aqui, em nome de Jesus. Nós precisamos que você... Fica firme. Precisamos que você pague um preço. Pastor, mas eu vou pagar um preço. Não, você tem que pagar um preço. O preço... O preço do sucesso, irmãos, é pago por todos. Tem sucesso que você tem que pagar caro. Estou alegre em ver o Ozeias aqui pela primeira vez. Vai assim com a mão, Zé? Estou alegre em te ver. Deus te abençoe. Eu quero ver você um grande líder. Tá certo? Um grande pregador da palavra. Eis-me aqui. Amém por isso? Dá uma salva de palmas, irmãos. Ele disse, eis-me aqui. Alegria. Aleluia. Vamos então... Vamos ver aqui o que nós temos para hoje, em nome de Jesus. Vamos ver aqui. A matéria é Aprenda a Pregar. Nós estaremos... Nós estaremos... Dando sequência naquilo que já aprendemos. O Jairo fez uma iluminação aqui para favorecer os irmãos. Os irmãos que estão longe, né? Estão à distância. E nós queremos... Queremos que vocês... Vamos ver se vocês vão enxergar aqui o quadro certinho. Maravilha. Amém, queridos? Vamos lá, então. É... A Mãe Lenis colocou aqui. Vejamos agora a palavra de Deus na visão do salmista Davi. O maior escritor e o maior da galeria judaica de poetas. Davi era um grande poeta, irmãos. Ele é considerado um vulto emérito de todos os tempos da poesia judaica. Geralmente, o judeu, Ramon, era poetas. Grandes poetas saíram do povo de Israel. Eles eram poetas. Por exemplo, eles se inspiravam em olhar para os montes. Onde eles olhavam para uma árvore e ficavam inspirados. Eles eram poetas natos. E Deus usava esse dom da poesia deles para compilar, para escrever, para compor principalmente os salmos. Salomão, por que não dizer de Salomão um grande poeta? Olha o livro de Cantares, né? Um grande poeta em nome de Deus. Enfim, é uma maravilha. Vamos lá, então. Vamos ver o que Davi fez. Davi andou em sintonia com quem? Com a palavra. Vamos lá. Guardou os seus mandamentos. O que ele fez mais? Ansiou por obedecê-la. Gente, será que você está ansioso por obedecer os mandamentos? Será que você está ansioso? Vamos ver aqui. Teve respeito por ela. Estudou para aprender o que ela contém. Estudou. Olha. Estudou para aprender o que ela contém. Que é no versículo 7. Então, Davi, Davi se preocupava muito com a palavra. Mas qual palavra, irmãos? Veja. Hoje nós temos 66 livros. Nós já aprendemos que Davi... Quem é que lembra? Quantos livros... Se caísse na prova. Quantos livros tinha a Bíblia de Davi à sua disposição? O que é que você vai responder? Quem é que vai acertar? Dez livros. Dez livros. Poxa, mas não é uma discrepância? Você não amar os 66? E Davi, só com dez, falar assim, ó. Que ele teve respeito por ela. Que ele estudou para aprender o que ela contém. Será que a gente não dá para sair daqui mais crente hoje? Sendo que Davi, apenas com dez livros, ele fez toda essa... Todo aquele esparramo, né? E nós com 66... Tem gente com 66 livros guardado na gaveta. Irmãos, em 82 eu fiquei um dia sem ler a Bíblia e eu xinguei, eu fiquei bravo. Eu fui para uma cruzada em 82, ver Morre Cerulo pregar no centro cívico. Cheguei do serviço e fui direto para a cruzada. E da cruzada direto para a cama e não ler a Bíblia. Quando eu amanheci outro dia eu falei, que desgraça, fiquei um dia sem ler o livro. Eu lia 600 versículos por dia em 82. O dia que eu lia 300, eu lia muito pouco. Eu tinha que recompensar Ariadne no outro dia. A mínima era 300, a máxima era 600, porque não tinha como ler mais. 600 versículos da Bíblia, se ela tem 31 mil, em 45 dias eu leria toda ela. Mas a média de ler era 600 por dia. E aquele dia eu não li nenhum. Cheguei em casa e fiquei nervoso. Outro dia eu falei, desgrama, não li nenhum versículo. Nem mínima, que era 300, nem máxima. Tudo bem. Mas em 87, lamentavelmente eu repeti a mesma façanha. E fiquei um outro dia sem ler a Bíblia. Quer dizer, a mesma desgraça de 82, Diego, repetiu em 87. A mesma mazela. Você não pode permitir mazela desta tamanha envergadura. Eu ficar um dia em 82 sem ler a Bíblia, Jário. E depois permitir mais um dia em 87. Viajei para a Tuneira do Oeste com os meus amigos. Meti a Bíblia na mala. Meti a mala lá embaixo no negócio do ônibus. O ônibus tem aquele negoção de carregar a mala. E eu fui lá, sem nada. Feito um, um trouxa. Feito um. Um que que eu não sei. Aí dormimos no ônibus, acordamos 7 horas da manhã lá no norte do Paraná. E eu com a cara lambida. Fui pegar a minha mala com a Bíblia dentro, nervoso. Todo mundo alegre porque tinha chegado no destino. E eu bravo. O que que você tem, Pardinho? Nada. Mas era a minha Bíblia que eu não tinha lido. Então repetiu de novo. Você não pode permitir isso. Então depois você vai pregar. Falta conhecimento. Falta conhecimento para você. Se você for pregar. Se você fizer isso. Se você seguir meu mau exemplo. Você quer o que, Gislaine? Seguir meu mau exemplo? Hã? Você quer o que, Alex? Seguir meu mau exemplo? Fica dois dias com a cara lambida, sem ler o livro? Isso é um desdém. Isso é uma discrepância. Isso é uma falácia. Hã? Isso é uma malésia na vida de quem quer ser líder. Para não dizer isso é uma desgraça. Uma nódea. Isso é uma mancha. Amém? Quem pode dizer amém? Você que está nos ouvindo pelo Facebook. Diga amém aí. Fala assim. Meu Deus, tem misericórdia. Que eu não faça isso. Que eu não siga o exemplo desse professor. exemplo medíocre de deixar dois dias, em cinco anos, ficar dois dias sem ler a Bíblia. Hã? Não devia nem. Bom, deixa quieto. Exemplo paupérrimo. Hã? Exemplo falido de líder. Hã? Amém, irmãos? Por isso? Amém? Quem está entendendo? Diz amém. Quem vai sair daqui dessa aula mais crente? Quem vai sair mais crente dessa aula? Você que está aí em Pinhão. Você que está aí em Rio Branco. Você que está nos assistindo. Vamos sair mais crente um pouquinho. Vamos fazer uma força. Olha. Você vai ter que pregar a Bíblia. Você não tem que ler. Você não tem que chegar na frente do povo, ler um versículo. E querer doutrinar a igreja. Quem doutrina a igreja é o pastor, viu? Você vai pregar os 1189 capítulos, cara. Você não tem que ir lá querer falar de joia, brinco, saia, cabelo comprido, oculto, batom, saia curta, perna grossa de mulher mostrando na igreja. Não. Larga quieto esse negócio para lá. Isso é problema do pastor. Tem pastor na igreja para quê? Para ser fantoche? Você quer ensinar a igreja dos outros? Ensina a sua quando você tiver. É. Ensina a sua. Prega a Bíblia. Prega a palavra. Marcos 3 e 2. Entrou Jesus em uma casa e anunciava-lhes a palavra. Amém, irmãos? Amém. É a palavra que vivifica. É a palavra que convence. É a palavra que liberta. É a palavra que vai no nosso sentido. É a palavra que entra no coração. É a palavra que purifica. É a palavra que vence o homem. Então tem que pregar a palavra. Agora tem gente que ele quer pregar o que ele quer. Gente, o povo não vem para ouvir o que você quer falar. Gente, mas pode esquecer. Não, mas eu tenho uma... Não, você pode ter a palavra de Deus. Eu tenho uma... Não, se você não pregar a Bíblia, o povo não quer te ouvir. Você tem que pregar o que está na Bíblia. E pregar certo. Não adianta você querer inventar uma história. Não. Prega o que está na Bíblia que o povo ouve. Não prega o que aconteceu com você durante o dia. Que isso é uma coisa ruim. A sogra te olhou com o olhar torto. Que você não passou a camisa do filho. Que ela passava. Hã? O sogro te olhou para você. Que você não está tratando bem da filha dele. Que ele tratava. Ela andava de táxi. Carro zero. Agora está andando num carro velho. Que você não tem dinheiro para comprar um novo. Para carregar a filha dele. Então você não vai ter muita coisa boa para falar. Hã? Agora se você pegar. De Gênesis, Ezo, Levítico, Número, Deuteronomo, Josué, Juiz, Ruth, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reus, segundo Reus, primeiro Reus, segundo Reus, segundo Reus, segundo Reus, segundo Reus, Cane, Zanemias, Anemia, Estéia, Jó, Sabus, Ipa, Febre, Tez, e as Cantar, Zizai, Jeremias, Mita, Asso, Reziquiel, Daniel, Zé, Joel, Amaz, Zabatia, Joana, Micael, Abacuque, Sinfonia, Jeu, Zacaria, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Matos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Galatas e Efésios Filipenses, Colônia, 6 Coríntios, 3 Coríntios, 2 Coríntios E a apocalipse de João Aí tem o que o povo da glória a Deus Amém irmãos? Eu falei bem ligeiro Para o povo não entender Ah não Itajaí, meu abraço aí para vocês Deus vai levantar grandes pregadores aí Meu abraço pastor Kleber, Jean Juliano, Yasmin Jennifer Acho que acertei alguns nomes aqui Fernanda, acertei Acertei Jário Jário que sabe bem esses nomes aí Quedas do Iguaçu Minha saudação para a Genesi Lá em Quedas do Iguaçu Seu irmão está aqui na aula Vai ser um grande pregador Se ele for fiel às aulas Você quer pregar o que você acha O que você acha não é certo Esquece Você tem que pregar o que a Bíblia diz Não o que você pensa O que você pensa A sua sogra gosta Eu não quero ouvir o que você pensa A sua sogra gosta O que você fala O que você pensa Você está cuidando da filha dela Amém por isso? Amém? Agora se você pregar Mateus e Marcos e Lucas Aí o povo vai te gostar O povo vai te beijar Mas cuidado Cuidado Pregue a Bíblia Pregue a palavra Não substitua nada Você tem 45 minutos para pregar Se você for substituir os 45 minutos Por mais alguma coisa Aí quebrou Quebrou nós no meio Quebrou a igreja A igreja quer ouvir A inenarrável palavra de Deus Amém irmãos? Você está substituindo Primeiro Quando o pastor Ivo for pregar Ele tem que fazer um sacrifício Por quê? Primeiro O povo está esperando dele uma palavra Segundo Ele é transmissor dos oráculos sagrados Terceiro Ele substitui os anjos Primeiro O povo quer ouvir uma palavra de Deus Segundo Ele é transmissor dos oráculos sagrados Terceiro Ele substitui os anjos Quarto Ele é um vaso Nas mãos de Deus E por isso Que ele precisa Se ater Simplesmente E unicamente A palavra Ele não pode pensar em outra coisa Agora Agora Vamos e voltamos Não é fácil pregar Tem que ter primeiro o do Que é de Deus E depois A dedicação Porque você está no lugar De quem tem que dedicar Por que você vai pregar no lugar De alguém que tem que dedicar Se você não é dedicado Se você não é dedicado Então sai da lista De pregador Se você é preguiçoso E não quer ler a Bíblia Tem outro Porque irmãos Eu admiro muito Se você não toca numa banda Não canta no coral Não canta no vocal Não é líder de evangelismo Não vai na cadeia Visitar os presos Não vai no hospital Orar pelos doentes Não vai levar Cesta básica Nas casas O que você ainda Não vai pregar Você está de brincadeira Você não toca É um péssimo tocador É um péssimo cantor Se der um violão pra você Você não sabe aonde É o dó maior E nem o sol maior Não sabe Você não sabe fazer Se te der Se der um trompete Você não sabe fazer A escala cromática Nem a escala natural Muito menos se der um sax Então você tem que pregar Mais do que os outros Cara Você está atrasado Você está atrasado Aí você não evangeliza Você não visita hospital Você não evangeliza Você não toca na banda Não canta no coral Não canta no vocal E ainda não prega Cara Você tinha que morrer E ir pro céu logo Comer maná na nossa frente Tinha que Não Nós tinha que passar a noite Te velando lá Ah por que ele morreu Porque ele não toca na banda Não canta no coral Ele não prega Ele não faz visita E quando vai pregar Ainda quer Falar da sogra Tem que sepultar o cara Tem que comer bolinho No velório deles Ué pastor Mas aí não Aí você vai acabar Com a gente Não Eu estou Eu estou de brincadeira Uma brincadeira Com fundo de verdade Eu estou doidinho Para falar que não é brincadeira Não Não irmãos Isso aqui Nós temos que entender isso Irmãos O que você faz Na obra de Deus Eu só prego Então Te habilita Prega mais Se você não toca na banda Quando você for pregar Você tem que pregar o dobro De quem toca Se você não canta no vocal Se você não perde tempo No vocal Não perde tempo Na banda Não perde tempo No coral Não perde tempo No evangelismo Perde tempo Entre aspas Se você não perde tempo Dando cesta básica Se você não perde tempo Indo para o hospital Se você não perde tempo Para nada E quando vai pregar Não sabe Ué O que você quer então Homem Não Fala o que você quer Pastor Eu quero uma nota De cem reais Você entendeu agora? Pastor Mas Não irmãos Nós temos que rever Quantos crê Que Deus vai te exaltar Fortemente Fortemente Que você vai dedicar Quantos crê Que vai Escrever os esboços Né E E vai Ser um grande pregador Não é porque você é metido Não É que urge a necessidade De você que está em Itajaí Ser um grande pregador Não é que Você é bonito É feio Não Não é isso Eu preciso ser um grande pregador Não porque eu deixo de ser ruim Ou sou menos bom Ou mais bom É porque a igreja precisa Que eu seja um grande pregador A igreja precisa que vocês sejam Grandes pregadores É a igreja de Deus Que precisa Não é porque você é ruim Ou você é bom Não É a igreja Porque você só prega Porque tem igreja para ouvir O dia que a igreja não estiver aqui Jairo Para ouvir Os pregadores Não precisa pregar mais Você entendeu? Não tem mais pregação Por quê? Não tem gente para ouvir Então por que pregar Se não tem ninguém para ouvir? Você deve pregar Porque tem gente Ramon Para ouvir Amém irmãos? Quem pode dar um amém bem forte? Amém? Amém Graças a Deus Vamos ver aqui Vamos seguir na nossa aula Vamos seguir Vamos seguir Vamos lá Davi o que ele fez? O que ele fez com a Bíblia? Ele Vamos ler junto Apegou-se a ela Dedicou-se a obedecê-la 18 Orou pedindo seu poder vivificador Poxa lá vida Se você tiver fraco na fé Irmãos Se você Porque tem hora que a fé nossa Começa a diminuir Ela faz isso aqui Ela oscila Você tem que Gravar uma mensagem Quando você se sentir fraco Você vai e escuta Ou faz o seguinte Vou dar um conselho Quando você For pregar E sentir sem unção Você pega A mensagem Do pregador Que você admira E você ouve Ouve cinco minutos Se você não tiver mais tempo Liga lá o DVD Ou tenha no celular Escolhe o pregador Que você gosta Que ele tenha um português bom Que ele tenha uma dinâmica boa Não adianta você se espelhar Em quem não tem nada Espelha em alguém Que tenha alguma coisa A se sombrear Tem que ser debaixo da árvore Frondosa Que tem folhas Se não Uma árvore sem folha Não sombreia ninguém Aí você É certeza que te volta a unção Pode ter certeza disso Quem já fez esse teste? Alguém já fez esse teste? Amém? Amém? Algumas mãos foram levantadas Vocês aí em Itajaí A mesma coisa Quando você for pregar E você está sem unção Você fala Meu Deus Cadê a unção? Eu preciso sentir a unção Você escuta uma mensagem De alguém que você gosta Pronto A unção volta A unção é um imã Olha aqui Orou pedindo Seu poder Vivificador Poder que dá vida Davi tinha hora Que ele desviava Porque tinha que matar Golias Tinha que matar o urso Tinha que matar o leão Tinha que administrar guerras Tinha que travar pelejas E agora? E a unção? Hã? Falta a unção Porque tem pelejas No teu dia Você tem que travar amanhã Um combate Amanhã é quarta-feira Brava Você vai ter que trabalhar Você vai ter que Muita coisa E pode ser que chega de noite Você vai ter que pregar E vai acabar a unção Liga lá rapidinho Aquela mensagem Daquele pregador Daquele orador Fervoroso Que a unção volta 100% Por causa disso aqui Ele orou pedindo O seu cumprimento Orou pedindo Sua salvação Confiou nela O 22 Esperou nela 23 Buscou suas leis 24 Amoa Meu Deus Nós estamos tratando De Gênesis Êxodo Levítico Número Deuteronômio Juiz Rute Jó E primeiro Samuel O livro de Jó Provavelmente Fora escrito por Moisés 1500 anos Antes de Cristo A história de Jó Desenvolveu Junto com a história De Abraão 2000 anos Antes de Cristo É Abraão E Jó Foram contemporâneos Ou seja Viveram na mesma Atualidade Na mesma época Só que É Se Jó viveu Antes de Moisés Mas o livro de Jó Está lá perto De Esther Porque a Bíblia Ou seja A Septuaginta E os concílios Eles trabalharam da seguinte forma Dividiram a Bíblia Por agrupamento De assunto Não por ordem De escrita A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Não está em ordem A sua escrita Está em ordem Só o assunto Ah, isso A Septuaginta Que fez Em 285 Antes de Cristo Quando eles Traduziram Do hebraico Para o grego Coenê De Alexandre E Magro Eles puseram em ordem O Antigo Testamento Aí eles puseram Os livros poéticos Jó faz parte De um livro poético Puseram ali Ao lado De Salmos Jó, Salmos Provérbios Eclesiastes E Cantares São livros Poéticos Estão tudo Numa sequência Ah E Ruth Reis Crônica E Esther São Samuel Josué Juiz Ruth Primeiro Samuel Segundo Samuel Primeiro Reis Segundo Reis Primeiro Ocrônica Segundo Ocrônica Esda Neemia E Esther São livros históricos Estão tudo junto Gênesis Levítico E Número Deuteronômio São livros do Pentateuco Estão tudo junto Isaías Jeremias Lamentação Ezequiel Daniel Ozea Joel Amoz Obadias Jonas Miquel Naum Abacuque Sufonia Jeusacaria Malaquias São livros proféticos Estão tudo juntos Mateus Marcos Lucas E João São evangelhos Estão juntos As cartas Romanos Primeira Coríntia Segunda Coríntia Galatas Estão subdivididos Estão subdivididos em dois grupos Maior E menor Não porque o cara Ela pesava 110 quilos Ou o outro pesava 68 Que nem eu Não O tamanho do ministério deles Definia se ele era maior ou menor A longevidade Isaías profetizou 50 anos Eliseu 55 Elias 35 Então Isaías É profeta maior Jeremias profetizou muitos anos Ezequiel também Daniel também São chamados profetas maiores São cinco maiores E doze menor ao total De 17 Está tudo agrupado em ordem De assunto E não cronológico Deu para entender? Dá para dar um amém? E você como pregador É mais do que nunca Tem que ser sabedor disso Senão você vai plantar bananeira No asfalto Você vai errar Você vai cometer equívocos Gravisíssimo Horrível de te ouvir Porque você não foi dedicado Você não quis sentar Você não teve o desdém De sentar E o capricho de sentar Para ouvir Você quis levar no peito Porque o dom está em você Amém? Amém pelo dom que está em nós? Amém? Nossa, salva de palmas Bem forte aí em Itajaí Porque o dom está em você Uhul Ah, não É É Itajaí só Não, agora Dê a salva de palmas aqui também Aqui, aqui Olha aí Cadê o microfone? Cadê o microfone, Celso? Aí para eles Hã? Ah, está faltando um cabo Ah, é Não Vocês viram, irmão? O dom está Nas tuas costas, Júlio O que se falta É você polir O dom já está em você Porque Deus vai na frente Deus ganha de Quantos a zero? Um a zero? Não Dois Cinco Deus dá aquela lavada, né? Sete a um Sete é o número da perfeição Deus dá de sete a um, irmão Deus já te deu o dom, cara Eu ia falar O otário somos nós, né? Mas eu não vou falar Que o otário somos nós Que é pesado, né? Acho que fica pesado Fica, né? Fica O vagaroso aqui Somos nós Mas Deus já fez O que Deus fez? Dá o dom Agora, pastor Como é que eu vou pôr na cabeça Tudo isso que o senhor falou Azar é seu Você vai ter que pôr Como é que você quer ser um grande Como é que você quer que Deus te exalta, cara? Se você não sabe pôr em ordem cronológica Os livros da Bíblia Você sabe o nome do jogador da seleção de setenta, né? Como eu também sei Mas você não sabe pôr em ordem Ódio de assuntos Os livros da Bíblia Pô, você está de brincadeira E quer pregar? E sonha pregando? Pô, você está de brincadeira, cara Vai sonhar com a tua sogra? Que é boa? Que deu a filha para você cuidar? E nem sempre você está cuidando bem? Hã? Sabe o nome da seleção de setenta Que jogou a final no estádio Azteca No México Mas não sabe O nome Dos livros da Bíblia em ordem Bonito pregador você é E quer pregar para a igreja de Deus E quer que nós damos glória a Deus Pô, você está de brincadeira Pastor, mas é difícil Quem mandou você se meter com Deus? Quem mandou você receber o dom de Deus? E tem gente que você fala Vem aqui receber o dom de Deus Ele corre Ele não fica Não, será que eu vou Receber o dom de Deus? Eu acho que o dom de Deus é pesado Não vou não Deixa para o pastor Ivo e para o Július Deixa que aí se vira Eu vou ficar aqui sem dor mesmo O irmão não tinha dor E o outro falou Você vai pregar? Não sei Aí ele foi pregar E ele ficou estaqueado Perdeu a voz E não saiu a voz Aí ele ficou em pé aqui Em pé Ele nem ia e nem vinha Aí tiveram que os irmãos pegar ele Aí como deu um choque anafilático Ele travou Travou todo o sistema neurotransmissor Ele não recebia comando E nem dava comando Travou a perna Travou o braço Ficou travado Aí um irmão pegou ele de cá O outro de cá E levou ele guinchado para o banco Quando ele sentou no banco Meia hora depois Ele melhorou Por quê? Ele não tinha o dom E o outro não Você tem sim Você tem sim Vamos pregar Oh, não tinha, coitado Mas amém por você que tem o dom Amém? Amém, irmãos? Você que está aqui Que tem o dom É só você fazer a tua parte Deus fez a dele Porque Deus precisa de você Sabe por que Deus fez a dele? Porque ele precisa de você Vamos seguir aqui? É Vamos lá Ele confiou Esperou nela Buscou suas leis Amou-a E indignou-a Olha aqui Indignou-se com os homens Que o abandonaram Davi, pastor Carlos Era nervoso Com quem abandonava A leitura cotidiana Da Bíblia O cara que abandonava A lei Ele ficava nervoso com ele Ele queria Brigar com o cara, né? Então está aqui Orou pedindo para ser leal a ela Escondeu-a no coração Meu Deus Aí tem um hino que diz assim Escondi sua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Júlio César e Marlene Escondi sua palavra Em meu coração Cadê um contra-alto aqui? Para fazer comigo Vamos juntos? Hã? Não, vamos deixar, né? É E era muito bonito o hino, né? Então escondeu-a no coração Proclamou-a Quer dizer Ele fez discurso Pregador Proclamou-a Quantas vezes você Proclamou em forma de esboço? Hã? A Bíblia Proclamou Um esboço expositivo De ensino Um esboço Temático De pregação Como é que você proclamou? Você proclamou em forma de poesia? Ó Alegrou-se nela Meditou nela Lembrou-se dela Orou pedindo mais luz Vindo dela Fez dela seu conselheiro Meu Deus Fez dela o seu conselheiro Tem gente que o conselheiro dele é o horóscopo É A Globo É É O que que eu não sei, né? E aqui não É Fez dela seu conselheiro Orou pedindo sua força Escolheu-a É Maravilha Vamos seguir que tem bastante É Louvou por sua salvação Tornou-se companheiro de todos os que a aguardam Reconheceu suas bênçãos Creu nela Sofreu para aprender seus estatutos Sofreu Aqui nós Aqui Anildo Ó Sofreu para aprender seus estatutos Tem gente que não quer sofrer Ele quer ser pregador Mas Ele não sofre Não, irmão Você vai ter que se recantar Você vai ter que se esconder Hã? O pregador, irmão Muitas vezes ele tem que se esconder no quarto Se esconder da esposa Da mãe A mulher tá batendo Ô, bem Cadê você? E ele tá lá quietinho Escondido Fazendo o seu esboço E enfim A mulher que prega a mesma coisa O marido tá lá Ô, mulher Eu quero café E ela tá lá escondida É Mulher Cadê você? Tô escondido Sofrendo para aprender seus estatutos É Entendeu que seus juízos são justos Reconheceu como Fonte de misericórdia e conforto Olha, irmãos Que negócio tremendo Fonte de misericórdia e conforto Vamos, pula Pula, irmã Lenice Orou pedindo para estar firme nela Ó, esse aqui é forte Orou pedindo para estar firme nela Ansiou por ela Considerou-a verdadeira Declarou-a eterna Ó, Senhor Para sempre a tua palavra Permanece eterna Nos céus Amém? Por isso? Amém? Você tem que falar isso Ó, Senhor A tua palavra é eterna Por isso você tem que ter cuidado Cara, quando você for pregar A palavra Você tá pregando a palavra eterna A palavra é eterna A palavra será aberta Lá no céu Nós não vamos pregar ela Mas ela vai estar lá Ela vai estar lá É Declarou-a eterna Foi vivificada por ela Considerou-a Fez dela a lâmpada incandescente Fez dela a lâmpada Os Dizem algumas fontes, pastor Carlos Que os judeus amarravam uma lâmpada na perna Para eles poderem andar Com a mão livre E aquela lâmpada amarrada sobre os pés Clareava Pois ele fala Lâmpada para os meus pés É a tua palavra É luz para o meu caminho Ela ia amarrada aqui Às vezes eles amarravam ela Do pé para cima Para que ele pudesse andar com facilidade Porque se você leva aqui Você atrapalha a visão Se você leva aqui Você enxerga ao longe Se você leva uma lâmpada aqui Você tem dificuldade Você tem que tirar para cá Para você enxergar Então se você põe aqui Você olha por cima Enxerga mais Dá para dar uma salva de palmas Bem forte Aí o Davi Davi, pastor Carlos Que era poeta Falou Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Lâmpada nos pés Logo gera o que? No caminho uma? Não Fala forte Se eu tenho uma lâmpada no pé O que que gerou para o meu caminho uma? Luz Fala aí Itajaí Vamos falar bem forte Você não pode esquecer disso Aí ele olhou As pessoas fazendo isso Pastor Carlos Ele foi e escreveu Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Davi era terrível ou não era? Quem quer ser terrível aqui? Em nome de Deus Terrível assim Irmão Pregar Diego é uma arte Luz para os meus pés É a tua palavra Lâmpada para os meus pés Eu quero que você fale bem forte Se eu tenho uma lâmpada amarrada no meu pé Aqui Como que fica O meu caminho? O meu caminho vai ter Eu quero que você fale bem forte O que que vai ter no meu caminho Se a lâmpada está amarrada aos meus pés? Eu tenho uma? Luz Luz Aí ele fala Lâmpada para os meus pés E a tua palavra É? Luz Matou Dá uma salva de palmas cara Bem forte Se eu fosse você Eu ficava nervoso Se eu fosse você Eu chutava uma cadeira Canhota Eu quando jogava Eu chutava com as duas pernas É pá Dá um chute na cadeira aí De raiva De raiva Não é nem para dar glória a Deus Irmãos Depois dessa Mas nós temos que dar glória a Deus Nós temos que ser Humilde e dar glória a Deus Dar glória a Deus Eu acho que é um sinal Pastor Carlos De humildade Aí ó Fez dela Lâmpada Incandescente Eu coloquei aqui Lâmpada Incandescente Porque englobamos tudo Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu caminho Isso quando você for pregar Você já tem Você não pode esquecer disso Ramon Vamos lá Fez dela parte de sua herança Orou pedindo seu poder Sustentador Reconheceu que Deus castiga Todos os que Se desviam dela Meu Deus Vamos para o 46 Ele temeu a palavra Testificou de quanto era maravilhoso Confiou nela como fonte de entendimento Para oi simples Fonte de entendimento para oi simples Porque o arrogante Não vai querer ter a Bíblia Como fonte de entendimento Irmãos Quantas pessoas aí Quantos ateus céticos materialistas Que desprezam A palavra de Deus E os simples Passam por ela E amam ela Entristeci por causa Daqueles que não obedecem a ela Cri que ela é justa Cri que ela é eternamente reta Cri que ela é verdade Desde o princípio O zelo os consumiu Porque os outros Esqueceram dela Crie em sua pureza Cri que ela é a verdade Vamos seguir Cri que os pecadores Estão longe dela Aqui judia né Os pecadores Estão longe dela E agora irmãos Como contornar isso Eu crie que os pecadores Estão longe dela Aqui Aqui é ruim né pastor Como é que nós vamos ganhar Essas almas Se a fé Vem pelo ouvir E ouvir Pela Pelo que Pela Palavra De Deus né É É Sabia que ela Fora fundada Desde a antiguidade A palavra Desde a antiguidade Maravilhava-se dela Louvou a Deus Por causa dela Tinha paz Por causa dela Paz Quantas vezes né A Bíblia nos traz paz A sua leitura né Amém Quantos já leram a Bíblia Aflito e teve uma palavra De conforto Amém Vamos dar uma salva de palmas Enquanto eu tiro o paletó Irmão que eu estou ficando nervoso Aqui Já pensou Buscou sua ajuda Meditei nos teus preceitos Recriei-me nos teus estatutos Recriar É como que Advertir Davi fala assim ó Recrear-me-ei Nos teus mandamentos Quer dizer Na escola tem o tal do que Recreio As crianças não correm pra lá E não correm pra cá Na hora do recreio É a mesma coisa Davi tinha um recreio Quem é que tem um recreio Quando vai ler a Bíblia E se alegra Eu já chorei Lendo a Bíblia né Meu Deus Uma vez eu Cheguei do serviço Num sábado E li a carta aos Gálatas Cheguei do serviço Jairo E li toda a carta de Paulo A Galáxia né Aos Gálatas Aí cansado Dormi Quando eu dormi Sonhei com Paulo Paulo estava andando E eu também Eu estava indo atrás de Paulo E Paulo andava muito ligeiro Paulo era de pequenas Estaturas Com roupas Amareladas Cor de Meio voltado Pra cor de ouro E quando eu fui Tocar no Paulo Minha irmã acordou Pro ensaio do coral Você está atrasado Pro ensaio do coral Falei Pô você está de brincadeira Quando eu fui olhar No rosto de Paulo Você me acorda Você não podia ter feito isso Você vai chegar atrasado No ensaio do coral Rapaz Que responsabilidade é essa Você não sabe Que dimensão Que eu estava Criatura Pra você me acordar Aí de raiva Eu não fui No ensaio do coral Deitei de novo Agora eu quero sonhar com o Paulo Até hoje Se eu estivesse deitado Eu estava até hoje lá Sem sonhar com o Paulo Hã? Até hoje Não sonhei mais com o Paulo Eu de raiva não fui Pai não Agora eu vou sonhar com o Paulo Você vai E eu deitei de novo E vira pra cá E vira pra lá Nem sono E nem sonho E nem ensaio Perdi A chance É uma vez só Eu ia olhar Quando eu No sonho eu falava Vou falar com o Paulo É agora É agora E quando eu alcancei Ele que fui pra olhar Minha irmã me acordou Minha irmã Chamada Laide Que vocês conhecem Ela me deve essa pedra E não veio na aula hoje É Mas tá bom Amém por isso irmãos Amém Eu quero que você sonha com o Pedro Com o Paulo Com o Tiago Com o João Com o Felipe Com o Jesus Com o Davi Amém Amém por isso Nem só com o Paulo Eu tive o desdém de sonhar Mas nem vi o rosto do homem Então Vamos deixar quieto É Te ansio Buscou sua ajuda Observou os teus estatutos Meditou nos teus preceitos E recriei-me Nos teus estatutos Ô gostoso Vamos pular Não esqueci da tua palavra Meditarei nas tuas maravilhas Percorro o caminho Dos teus mandamentos Olha aí irmão Percorro o caminho Dos teus mandamentos Os mandamentos tem caminho? Tem Tem que percorrer ele Guardarei a tua lei Andarei na verdade Em teus mandamentos Inclinei o meu coração Aos teus estatutos Preservei a minha vida Segundo a tua palavra As tuas leis são boas Como desejo os teus preceitos Espero nas tuas leis Olha Tremendo Observarei de contínua a tua lei Guardei os teus preceitos De todo o coração Nunca esqueci dos teus preceitos Considerei o teu testemunho Guardei os teus justos juízos Justos Juízo Justo Juízo O que é justiça? A palavra justiça É definida assim Justiça é a execução fiel De lei e direito Ou seja A execução fiel das leis E dos direitos Se você não executar As leis e os direitos Justos Você não pode ser justo Então está aí Guardei os teus justos juízos Guardei os mandamentos de Deus De contínuo tenho respeitado Os seus estatutos Declarei todos os seus juízos Fulguei tanto no caminho Dos teus juízos É Iguais a todas as riquezas Ele poderia A mesma alegria que ele tinha Em ser rico Ele tinha Nos estatutos de Deus Tem gente que ama mais a riqueza Do que a palavra Ele não Ele botou aqui Eu posso comer um churrasco Carnal Mas eu como um outro espiritual Ler a palavra Para ele Era comer um churrasco E ter uma piscina E uma casa De De grandes Homens Tive respeito Aos teus caminhos Ai maravilha Meditei nos teus estatutos Propus a seguir Os teus juízos Apego aos teus testemunhos Tenho desejado Os teus preceitos Tenho esperado Nos teus juízos Tenho amado Os teus mandamentos Não me desviei Da tua lei Observei a tua lei Guardei os teus mandamentos Disse que observaria A tua palavra Olha Voltei os meus pés Para o teu testemunho Voltei os meus pés Voltei Quer dizer Ah Ele vai para uma guerra Volta abatido Quantas guerras Davi Não enfrentou Os amados Davi teve o império Mais alargado De todos os tempos Só Jesus Vai ultrapassar Só Jesus Na pessoa No milênio Que vai ter o reino maior Do que o de Davi Nem Salomão Nem Zedequias Nem Ezequias Nem Honri Nem Nem Peca Ninguém Ninguém conseguiu Alargar a fronteira Que nem Davi Davi era um grande guerreiro E a fronteira se alargou Né Eu escrevi um hino assim Ó A fronteira cresceu E a vitória E a vitória Deus deu Pela mão De Davi De todo o coração Em meio a tribulação Dizia Eis Me aqui Onde está o menor Onde está o menor E Davi chegando Deus já foi falando Este é o escolhido E no meio dos irmãos O profeta Pôs a mão E Davi Foi ungido Tem gente que tem que ser ungido Lá longe Porque ele escandalizou Os irmãos Ele não pode ungir No meio dos irmãos E a Bíblia diz que Davi Foi ungido No meio dos irmãos Tem gente que para ungir Ele tem que levar lá Lá no Guadalupe Lá no Guaratinga Lá no Guaramirim Menos o lugar onde ele está Porque ele só fez Inhaca espiritual Não é de se pensar nisso Ficou devendo no bar Ficou devendo ali Falou mal de um aqui É Pregou ruim demais ali É irmãos Mas aqui ó Davi não Voltei os meus pés Para o teu testemunho Aprecei a observar Os teus mandamentos Não me esqueci da tua lei Crie nos teus mandamentos Tenho guardado a tua palavra Tenho esperado Na tua palavra E sei que os teus juízos São justos A tua lei é a minha delícia Olha só A tua lei é a minha delícia Não deixei os teus preceitos Tenho buscado os teus preceitos Jurei guardar os teus justos juízos Não me desviei dos teus preceitos Tomeis os teus testemunhos Por herança para sempre E escolhi os teus preceitos Amém? Amém? Dá para dar uma salva de palma Para o que Davi fez Quem gostaria de ouvir 45 minutos de pregação Pelo conferencista Davi, filho de Jessé Oriundo de Belém Na cidade de Belém País de Israel Quem gostaria Está chegando Do país de Israel Da cidade de Belém O filho de Jessé Davi O conferencista internacional Quantos viriam para ouvi-lo? Você viria? Sim ou não? Sim É, poderia Ele era músico Não sabe por que Tem hora que eu tenho o birra Davi era músico Poeta, profeta Rei, escritor E foi sacerdote Porque entrou e comeu o pão Da proposição Que não podia comer Entendeu? E era pregador E era amante De apenas Dez livros Com esses dez livros Ele fazia isso aqui E você tem sessenta e seis Você não é um cara lambida Com sessenta e seis livros E o Davi só com dez Fazia tudo isso Já pensou se ele tivesse O compêndio inteiro A Bíblia A primeira Bíblia Diego Foi produzida em Mainz Em mil quatrocentos e quarenta e cinco Na Alemanha Por Johann Gutenberg Davi nem viu Dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco Anos É É Ozeia Separou Davi da primeira Bíblia completa Davi estava no ano mil A primeira Bíblia saiu em mil quatrocentos e quarenta e cinco Depois Quer dizer Vem mil Zerou Mas mil quatrocentos e quarenta e cinco Então a primeira Bíblia de Davi Distou Dois mil Quatrocentos e quarenta e cinco Anos Não dá pra dar amém agora não né Você ficou nervoso? Quem ficou nervoso? Alguém ficou nervoso aí? Mas não vai chutar a cadeira não Abaixa a cabeça e fala Tô nervoso Jesus Não é minha ajuda Mas você tá rindo Lê Você não tá nervosa Eu quero saber Não Ah meu abraço a São José dos Pinhais Aí Deus abençoe Pastor Marcos Alves Deus abençoe Jocélia Vamos criar uma grande escola aí Deus precisa levantar grandes líderes Olha a lista dos pregadores né irmã Elenice Que já tá no ar Já Amanhã vai sair no ar a lista dos pregadores E o pregador que não estudar não vai pregar Porque vai te ouvir o que cara? Vai ouvir o que? Se o senhor não busca É A irmã Elenice tá mandando um abraço pros alunos dela De São José dos Pinhais Amém? Deus abençoe vocês Vamos firme O Paraná precisa de você O Brasil precisa de você Vamos cara Corre Acorda Vamos Estamos atrasados Você atrasou a chamada Você ficou Não dá pra falar nada né Você ficou o que? Ouvindo a história Do que? Do celular Da carochinha E deixou passar o tempo Daqui a pouco toca a trombeta O arcanjo toca a trombeta A igreja é arrebatada Vamos pro tribunal receber coroa Receber os laureis A coroa por aceitar Jesus Laureis por trabalhar E vamos pra mesa do cordeiro Comer a santa ceia E andar na rua De ouro puro Muro de Jasper Safira Calcedona Esmeralda Crisola Crisopas Ametista Um décimo Jacinto Olhar o rio Da árvore da vida A praça E o trono E ficar no céu Durante uma semana Uma semana Uma semana de Daniel Quer dizer sete anos Depois vamos voltar Pro milênio E daí No milênio Não dá pra pregar Porque durante Enquanto nós estamos no céu Na grande tribulação Os anjos pregam E como é que é a pregação Dos anjos Caiu 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 A grande Babilônia E num dia ele prega Pra todo mundo O evangelho da graça E o evangelho do reino São dois evangelhos Irmãos Existem dois evangelhos A igreja foi chamada Pastor livre Pra pregar o evangelho Da graça E os anjos pregarão O evangelho do reino Você compõe o pilotão A desafiar a pregação Do evangelho da graça O evangelho da graça Não alcançarão a todos Agora o evangelho do reino Alcançarão a todos E Jesus falou E este evangelho do reino Será pregado a todos Em testemunho E aí virá o fim Mas com o arrebatamento Encerra-se o evangelho da graça E não é o fim Amém? Amém? Deu pra entender? Quem entende? Dá uma salva de palma Que tem gente que acha Ele é nisso Que ele vai pregar o evangelho da graça No Himalaia Em Hiroshima Na Coreia Vai pregar na Coreia do Norte Você olha Você degolado Agora o evangelho do reino Nós pregamos Durante o milênio Os coreanos terão que se render a Jesus Os muçulmanos Ei, camboide muçulmano Que mata o cristão Seus ordinários Durante o milênio Vocês vão engolir o evangelho do reino Reino milenar Daquele que vai julgar Com vara de ferro E pelejar com justiça Hã? Quem pode dizer amém? Agora eu fiquei nervoso Hã? É, ué Vai Vai matar um Durante o evangelho do reino Jesus te pega Vai dar um de bom Durante o evangelho do reino No evangelho da graça Vocês matam, né? Está fazendo descer a sepultura Os santos Degolando Queimando É Mas eles vão estar Aclamando pelo arrebatamento Sem demora Agora quando vier o evangelho do reino Durante o milênio Será Olha aqui pra mim Muçulmanos Durante o milênio O governo teocrático De Jesus Vai ser regido Com vara de ferro E equidade Equidade Que significa justiça De um governante único Ele vai mandar de mar a mar Vai dominar a seu braço Eis que ele vem como forte E o seu braço dominará De mar a mar De uma extremidade a outra Amém, irmãos? Oh Vontade de ficar nervoso aqui Mas vamos pra aula, né? Nós estamos na aula de homilética Agora é vontade de pregar Por que que você tem que correr, cara? Você tem que pregar essas verdades Você tem que parar Você tem que sair da masmorra E pregar Trazer mensagens Que abalam o governo A nação A estrutura do país É, nós estamos atrasados Você quer pregar arrozinho com feijão? Tutu? Quer pregar Pregar mensagenzinhas? Vamos pregar mensagens fortes Caro leitor Demos aqui um breve relato Do apego de Davi Com a palavra de Deus E de como ele amava O escrito sagrado Ao ponto de escrever No Salmo 119 Versículo 97 Oh Quanto amo A tua lei É minha meditação Em todo dia Mas O que é que tinha De tão precioso Que encantava A Davi Nestas escritas? Será que nós não Possuímos um exemplar Deste nobre compêndio Para a história Para a história narrada Segundo os feitos de Davi Segue O olhar clínico de Davi Nestes poucos livros Descritos Vejamos como ele descreveu O Salmo 119 Ele escreveu como A lei do Senhor Um registro de seus testemunhos Uma revelação de seus caminhos Um código de seus preceitos Uma lista de seus estatutos A soma de seus mandamentos Os justos juízes de Deus A fonte de pureza As palavras de Deus Um conselheiro disponível A fonte da vida A história das maravilhas de Deus Uma fortaleza O caminho da verdade O caminho de Deus O caminho da justiça O caminho da salvação Um refúgio seguro A palavra da verdade A fonte de esperança A fonte do consolo Tema de canções A base de todo O bom julgamento Com conhecimento E conhecimento Fonte de prazer Um livro de promessas De misericórdia O testemunho de sua boca Um plano eterno Um código e leis inesquecíveis Meu Deus Algo cujo propósito É infinito Fonte de sabedoria Fonte de conhecimento Algo mais doce Do que o mel E Salomão mesmo Falou assim Meu filho não coma muito mel A palavra é comparada Ao mel né Lâmpada para os pés Luz no caminho da vida Uma herança infinita Fonte de alegria Se obedecer Obedecida Firmeza na dificuldade Algo a ser temido A promessa da justiça De Deus Algo a ser amado Mais que o ouro E a prata Algo maravilhoso A fonte da luz Algo de compreensão Para o simples Um código de leis Para o reto Um testemunho justo E fiel de Deus A palavra pura de Deus A verdade desde o princípio Deus na visão de Davi Isso nós já falamos Vamos pular São 109 referências É É de admirar o apego De Davi com estes poucos livros Que se somavam Apenas 10 Quem eram Gênesis Exo Levítico Número Deuteronômio Josué Juiz Jó Rúthi e 1º Samuel Aproximadamente Só 15% do cano sagrado Estava escrito É Ele apegou-se tanto Só com este pequeno volume Em relação ao todo Do livro Que ora temos em mão É Na verdade irmãos Deixa nós Colocarmos aqui Imagine o leitor Se Davi conhecesse A história do desafio De Elias a Baal O sustento missionário De Elias pelos corvos Ele conhecia Porque olha aqui Davi não conheceu A hierarquia De um líder De sucesso Primeiro Comeu da mão do corvo Segundo Comeu da mão da viúva Terceiro Comeu da mão do anjo Quarto Comeu da mão de Deus Elias ficou lá No ribeiro No ribeiro de Querite Deus sabe o que faz Deus falou Deus chegou para Elias Em Tisbe Em Que é Gilead Nós vamos aprender isso Em geografia É imprescindível Estudo de geografia Para pregador E principalmente Professor E bem agora É É É Irmão Jorge Que as convenções Estão avançando Nós precisamos fazer A convenção ainda Simpósio em Santa Catarina Simpósio no Paraná Simpósio no Rio Grande do Sul Convenção de Minas É Vixe E aula E aula E aula E aula para os obreiros E liderança O Elias O Elias O Elias O Elias estava Na cidade de Tisbe E Deus disse assim Elias Vai lá e diga para Acabe Que não vai chover E diga para ele Que não vai chover Só quando eu mandar Pode ir Ele pegou a mala Cruzou o Jordão E subiu Foi em Samaria Você tem que ter cuidado Irmãos Que é assim ó Jerusalém Era a capital De Judá Samaria Capital de Israel Depois Presta atenção Que você não pode errar Porque a igreja Não é boba Você não pode fazer A igreja de besta Houve a diáspora E a cisne O que que é Em 930 Quando Salomão morreu Ariadne Que tem que estar voando De avião Para pregar daqui Não sei Daqui um ano Dois Cinco É Quando Quando Salomão morreu Houve a separação Das tribos Chamado cisne Separação das tribos Em 612 Quando Nabucodonosor Invadiu o mundo Em 606 Invadiu Israel Houve a dispersão Da tribo Mas quando houve A separação Das tribos Pastor Ivo Em 930 Quando Jeroboão E Reuboão Ficou Jeroboão Para cá E Reuboão Para lá Jeroboão Foi com 10 tribos Reuboão Ficou com 2 tribos Jerusalém Ficou a capital De Judá E Samaria Capital de Israel Em 780 Quando Elias Era profeta Um pouco antes De Isaías Isaías foi depois De Elias E Eliseu Foi Elias Eliseu Jonas A orde cronológica Profética Elias Eliseu Jonas E Joel Depois Vira Isaías Isaías É bem depois E Jeremias Bem depois O que acontece O Elias foi lá E profetizou Não vai chover Eu estou mandando Deus mandou ele Ele pegou os 10 mil Cavaleiros E varreu o país Atrás de Elias Para matar o Elias Porque Acabe Desviou da igreja Porque casou com Jezabel Que era filha De um rei Idólatra A Jezabel Trouxe o culto De Baal E ensinou O Acabe Idiota Que era cante Da Assembleia de Deus Mas não era Ministério de Curitiba Era outro ministério Graças a Deus Tomara que Não era do nosso ministério Graças a Deus Desculpa aí Os assembleanos Ele desviou E a Jezabel Falou Olha Lá no meu país Quando um feiticeiro Jogava o feitiço Tinha que matar o feiticeiro Para acabar o valor do feitiço O Acabe Pegou 10 mil cavalos E saiu para matar o Elias E o Elias Escondido No ribeiro de Querite Deus sabe Aonde te esconder Você das tempestades Vindoras Amém Amém Por isso Aí ele ficou ali Aí Depois que Deus falou Elias Vai a Zarepta E eu já ordenei Uma viúva Que te sustenta Porque o exército Do idiota Do Acabe Passou já em Zarepta E estava fora Tá certo Deu para entender Aí Elias Comeu da mão do corvo Tem gente que não quer comer Da mão do corvo Ele quer vir comendo Já da mão do anjo Ele quer tirar o pastor Da igreja Para ele comer Da mão do anjo Ele não quer começar Ele não quer limpar banheiro E varrer a igreja Ele quer começar por cima Cara Elias começou Comendo da mão do corvo Depois da mão da viúva Grandes coisas A viúva sem nada Como cantam aí os poetas Viúva sem nada É Corvo tinha uma coisa Nada A viúva tinha nada Então Elias vivia do nada Mas o nada com Deus É tudo Porque do nada Ele fez tudo Dá salva de palmas Correndo E dão glória Aí ele Os quatro passos E tem gente Que não quer nenhum Ele quer já vir Comendo da mão de Deus Não Eu só vou Eu só vou Se eu comer Da mão de Deus A mão de Deus Elias comeu Por último Primeiro a mão Do corvo Da viúva Depois do anjo O anjo deu água E deu uma moringa D'água com carne Aí Deus falou Agora vem Vem comer da minha mão Vem comer comigo Aqui no meu palácio Eu vou trazer você Para o meu palácio Você passou o primeiro degrau Passou o segundo Passou o terceiro Carros Carros de fogo Por favor Descem a meu trabalho E traz Elias O carro de fogo desceu Separou Elias Do Eliseu E o rodamuinho Pegou ele Deus usa o vento Furacão Tempestade Tudo para te abençoar Pegou o rodamuinho Pegou ele Enquanto o fogo Separa o Elias Para lá Um cavalo de fogo Separa o Eliseu Para lá Porque não Eliseu ia grudar Na perna dele E ninguém vai grudar Na perna de ninguém Por mais o aião Que você tem Não vai E Elias Foi comer Da mão de Deus Mas primeiro Comeu da mão da viúva Se você aguentar Comer da mão da viúva E da mão do corvo Deus vai te dar Para você comer Da mão do anjo E depois Se você comer Sossegado Da mão dos três Ele vai fazer você Comer Da mão dele Dá para dar uma salva De palma bem forte Bem forte É Você entra já aí Mesma coisa É desse jeito Vamos seguir aqui Vamos 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 lá Você está pulando Aqui um Vamos lá Conheçamos os cinco Primeiros livros Dos quais Davi Amava tanto Vamos ver o que é Que Davi amava O que tinha De tão gostoso Nisso Que ele amava Ele Delicia Ele falou Pastor Carlos Que esses livros Era a delícia dele Tem uma margarina Chamada Margarina Delícia Era mais delícia Do que a delícia Da margarina Delícia A bíblia para ele Vamos ver então Como é que era Olha lá Ele Olha o pentateuco Ou A palavra Penta Quer dizer cinco Pentateuco Do grego Cinco livros Olha aqui na minha mão Eu Em música Eu tenho uma pentagrama Eu tenho uma pentagrama Na minha mão Aqui São cinco linhas O que é uma pentagrama É cinco linhas E quatro espaços Eu tenho uma pentagrama Na minha mão Por isso que Deus queria Que eu fosse músico Diego Porque eu já tenho a pentagrama Mi Sol Si Ré Fa Fa La Do Mi A pentagrama Já está comigo Eu nasci para tocar Você também E você também Mesma coisa A pentagrama está em nós Então a palavra pentateuco Significa cinco livros Gênesis O que quer dizer Gênesis Porque você não pode pregar Anildo Sem ter consciência Do que está pregando Viu Rubens Como é que você vai ser Um grande líder Rubens Sem a consciência De ser grande Como que o presbítero Aristide Vai ser um grande professor Da Conepar Tem uns que falam Que a boca cheia Conepar Né Se ele não tiver a consciência Da Bíblia Fica quase Vamos dizer Inviável Ser grande Sem forma Aí vai ficar Que nem a terra Vazia Não tem forma E é vazia Vazia de conhecimento E sem forma De conhecimento É complicado Gênesis É o primeiro livro Da Bíblia Do pentateuco Primeiro livro Da Bíblia Que é o do pentateuco Chama-se em hebraico Bereshit Que é a palavra Inicial do livro Significando No princípio Os setenta Na verdade Não é bem setenta Pastor Carlos É setenta e dois Vui mãe Lenice Porque saíram seis De cada tribo Seis vezes doze Setenta e dois As doze tribos Cada um Deu seis pessoas Mas é chamado Versão dos setenta Nunca é chamado Versão dos setenta e dois Se alguém pregar Eu quero falar aqui Sobre a versão dos setenta e dois Ele não foi bem educado Ah sim É O Está Está no Os setenta Deram-lhe o nome Em grego De Gênesis Que Significa origem Vamos entendendo a Bíblia Irmãos Nós estamos aqui Para entender a Bíblia Não adianta de nada Você sair Eduardo pregando Sem entender É por excelência O livro de introdução Maravilhosa A toda a Bíblia Trata do começo De todas as coisas Dos céus e da terra Das plantas e dos animais Olha que gostoso Dos animais Do gênero humano E de todas as instituições E em relação E relações humanas É tipicamente A sementeira De toda a Bíblia Pois encontra-se nele Todos os germes De todas as grandes Doutrinas Referente a Deus Ao homem Ao pecado E a salvação Há mais que Sessenta citações Do Gênesis No novo testamento Se queremos entender Verdadeiramente A revelação De Deus Temos de iniciar Nosso estudo No primeiro livro Da Bíblia Amém? Deu para entender? Vamos seguir Não dá para explicar Vamos lá O autor O autor aqui Irmãos Presta atenção Todo Todo autor Da Bíblia É Deus A palavra Autor Aqui Deve seria Deveria ser Substituída Por escritor Mas Dá para dizer Que o autor Fulano de tal No sentido humano Ele é o autor No sentido divino O autor O autor da Bíblia É Deus O escritor É o homem Deus não ia usar Um cavalo Um girico Para escrever Deus tinha que usar O homem mesmo Ué Como é que Deus Ia A forma O formato De usar Tinha que ser o homem A chave Que é princípio Divisão O livro de origens Pode dividir-se Em duas partes A origem do mundo E do gênero humano E a origem dos patriarcas O escritor inspirado Ó agora Ó a correção aqui Ó O escritor Inspirado Dividiu a sua obra Em dez sessões Iniciando uma Uma pelo título O livro das gerações Ou por palavras equivalentes Narrando Os eventos Que abrangem Um período de dois mil E trezentos e sessenta e nove anos Da criação ao dilúvio Mil seiscentos e cinquenta e seis anos O dilúvio acontece no capítulo seis Do capítulo um ao capítulo cinco Se passaram mil seiscentos e cinquenta e seis anos Desde que Adão coloque o pé fora do Éden Porque a era edêmica A era adâmica Ela é longeva A edêmica não A era do Éden Ela terminou Mas a era edêmica A Nildo Seguiu Porque o Adão O Adão O Adâmico aqui Seguiu O Edêmico não O Éden acabou Mas o Adão não Então quando o Adão sai do Éden E até pingar o primeiro pingo de água Deu isso aqui O mundo existia Já há mil e seiscentos e cinquenta e seis anos Desde o dia que ele pisou fora do Éden E até o primeiro pingo de água cair Aqui houve as dispensações da inocência E a dispensação do governo humano Aqui só está acontecendo duas dispensações Aí vem do dilúvio a chamada de Abraão Mais quatrocentos e vinte e oito anos Abraão é chamado com setenta e cinco Você desconta setenta e cinco Vai dar trezentos e cinquenta anos De Quando Quando Noé morre e nasce o Abraão Porque Deus é terrível Ele tampa o caixão de Noé E abre o ventre Da mulher de Terá Esposa de Terá Mãe de Abraão Porque Deus não Asten falou Deus não joga sorte com os dados Então O que acontece Esses mil e seiscentos e cinquenta e seis anos Desde o dia que Adão sai e cai a chuva do dilúvio Nós encontramos uma Figuras principais como o Enoque Matusalém Agora Você pergunta pra mim Pastor Como que o Gênesis chegou no cérebro de Moisés Né Quinhentos anos depois de Abraão Ou Deixa eu falar o termo técnico Transmissão de valores Transmissão de valores Como que você vai enfrentar um ateu Você vai ter que dizer pra ele o seguinte Matusalém Viveu novecentos e sessenta e nove anos Logo ele viveu duzentos e quarenta e três anos com Adão Ao conviver duzentos e quarenta e três anos com Adão Matusalém perguntou tudo pra Adão Adão falou tudo pra Matusalém Matusalém conviveu com Noé Seiscentos anos Porque o dilúvio veio no dia dezessete do segundo mês do ano seiscentos da vida de Noé E Matusalém morre no mês do dilúvio Ele morre com novecentos com os novecentos e sessenta e nove anos de Matusalém E termina no ano do dilúvio Então o Noé viveu seiscentos anos com Matusalém e ouviu tudo do Matusalém que ouviu tudo do Adão O Noé não conheceu Adão mas o seu avô chamado Matusalém pai de Lamec que morreu cinco anos antes do dilúvio Com setecentos e setenta e sete anos de idade E o Noé parou de fazer a arca Pra sepultar o pai E o seu avô morreu Uma semana antes Um mês antes Você acha que Deus seria justo de matar o velhinho Matusalém com as águas do dilúvio Considerado rebelde Você acha que Deus é injusto pra esquecer dos nossos feitos Sendo que ele é de uma linhagem Salvífica Porque havia duas linhagens Os cainitas e os setistas Cainitas os filhos de Caim Setista, filhos de sete Matusalém, Enoque, Noé e Lamec Não Lamec, marido de Ada e Zila Aquele era da descendência de Caim Que foi o criador da poligamia O criador da poligamia Era da descendência de Caim Considerado do maligno e filho do homem Os setistas Noé Noé e Lamec e Enoque Eram considerados filhos de Deus Você não pode concordar Gesleine Que está com os olhos arregalados agora Assustada Ou com sono, não sei Estou tentando decifrar aqui Você não pode concordar com os céticos ateus materialistas Que evocam o nome de filhos de Deus Os anjos e filhas do homem Descendentes de Adão A Bíblia é muito clara em dizer uma verdade Ramos teológicos Porque tem o Bíblia, irmão Quando o Obeiro não senta para aprender Viu, pastor Ivo? E quer pregar e quer ser grande E quer que Deus cresce ele Porque existe correntes alternativas teológicas Irmão Jorge Que afirma que Desceram anjos dos céus E fizeram sexo com as mulheres E nasceram os gigantes Varões de fama Mas é uma inverdade Uma incoerência Porque anjos são assexuados Tanto do mal quanto do bem Então nunca desceram anjos do céu Para dormir com mulheres Foram os filhos dos homens, Ramon Eram os filhos de Caim Chamados filhos dos homens Filhos de Deus Eram os filhos de Sete É só entender isso Não precisa, irmã Elê Criar subterfúgio Eu viajei dois mil quilômetros uma vez E um homem De grande envergadura espiritual Pregando para mim Que desceram mesmo anjos dos céus E tinha os seres Nascidos Os homens Já pensou? Um ET Fazendo um cruzamento com uma mulher E nascendo um ser Que ser que é esse? É uma incógnita, irmão Você não pode concordar Essa corrente teológica Defendida por aí Deixa para lá Nós, assembleanos Defendemos que Os filhos de Deus Eram filhos de Sete E os filhos dos homens Eram os filhos de Caim E acabou Pastor, mas lá em Jó Reuniu-se os filhos de Deus No céu Ah, sim Filhos de Deus Em uma outra dimensão Palavra substituta Por criaturas Seres angelicais Tanto é que aparece Satanás Que também é angelical Nunca foi Amante dos números Mas presta atenção O cem viveu 600 anos Quando chegou o dilúvio O cem tinha 100 anos Ou seja, 98 anos Nós arredondamos por cem Para facilitar a conta O cem filho Como o Noé Teve três filhos Estão tudo na mesma linha Não prega isso não Porque nós não temos base Fica quieto Só estou falando para vocês Hoje nunca mais eu falo Amém? Amém? Concordado? Quem pode dizer amém? Amém! Porque lá Você vê lá em Gênesis Tinha um filho Depois o outro E os três aparecem em ordem Sem cão e já fé Primeiro, segundo e terceiro Tudo no mesmo versículo Na mesma ordem Então, mas, calma lá A coisa não mexe com isso não Isso é perigoso O cem viveu 500 anos Depois do dilúvio O que ele fez? O cem e o Noé O cem conviveu Gente, presta atenção Você tinha que amar mais a Bíblia Viu, Elenice? Você tinha que chorar A noite inteira Eu amo a Bíblia Chorei bem? Ficou ruim meu choro? A gente já ia Meu choro ficou bom Vocês tem que chorar, irmão Uma noite O cem viveu 100 anos Olhando para o Matusalém Perguntando Biso O Noé era neto O cem era bisneto De Matusalém O Matusalém era pai de Lameca Lameca era pai de Noé Noé era pai de cem Mas o cem viveu 100 anos Com o Matusalém E ele com 93 anos Foi visitar o avô O Biso Chegou o Biso Como que era o Adão? Ele precisava contar Para outra geração Ele tinha que informar Como era a vida no Éden Porque ele ia Para a glória de Deus através das transmissões de valores e hoje nós temos o conhecimento dá para dar um olhar a Deus, irmão? dá para pregar mais alegre, com mais certeza? dá para pregar com mais força? molhar mais a camisa? pregar com mais vontade? largar de história? largar de contar contos e fadas e pregar mais a Bíblia? largar de querer doutrinar a guerra dos outros e pregar mais Bíblia? quem vai pregar mais a partir de hoje? pregar mais nervoso porque você está em cima de uma base isso eu queria trazer para os pregadores, irmãos porque quando você for pregar, Diego você vai com vontade, você vai de cabeça erguida estou pregando a inenarrável eu não consigo narrar é inarrável, é inenarrável é insondável é imutável tem tanto véu aí, só não tem cascavel, né? tem tanto véu aí que e eu quero que você fique nervoso mas tem que pregar ah, dá uma salva de palma para o Jorge porque é inesgotável pula aqui, irmão vamos seguir vamos deixar isso aqui para o outro dia vamos lá vamos lá falamos do Gênesis rapidinho vamos falar do Êxodo? vamos junto? quem está nessa aula comigo? vamos junto? vamos junto? vocês em Itajaí estão juntos? vamos junto para o quadro? olha lá Êxodo o nome dado pelos 70 olha, volta os 70 ao segundo livro do Pentateuco a palavra Êxodo quer dizer imigração de um povo inteiro ou seja, saída você pode falar a palavra Êxodo quer dizer saída ou imigração de um povo inteiro e para tanto eu vos chamo a atenção enquanto eu vou discorrer sobre a inenarrável palavra de Deus nesta noite oriunda do coração de Deus para o seu coração mas primeiro passa pelo seu cerebelo aqui se aqui estiver ruim meu filho vai chegar lá ruim se tiver um trem ruim aqui sai coisa ruim vamos lá o Gênesis trata da escolha divina de uma família entre todas as famílias do mundo para ficar separada de todas as nações qual que é esta família que o Gênesis trata lá no capítulo 12 Abraão né o Êxodo continua a narrativa de como Deus transformou esta família em uma nação os acontecimentos da grande imigração de Israel são os mais relembrados de toda a história desta nação que jamais se esquece de sua libertação da dura escravidão a travessia do mar vermelho dos milagres do deserto das maravilhas e das leis do monte Sinai pula vamos lá autor Moisés palavra-chave redenção o Êxodo é a história de um povo salvo pelo sangue amparado pelo sangue e gozando acesso a Deus pelo sangue Israel oprimido no Egito necessitava de libertação Deus o libertou a nação libertada precisava de uma revelação divina para guiá-lo em conduto e adoração o Senhor lhe deu a lei primeiro Gênesis aponta uma família aí o Êxodo salva essa família com sangue lá no Egito com o sangue do cordeiro tipificando o João 1 e 29 eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a luz da lei sentiram a falta de purificação Deus supriu com sacrifício depois de uma revelação divina o povo reconheceu o valor de cultos Deus lhe deu o tabernáculo e estabeleceu um sacerdócio olha como é que Deus vem Anildo desenrolando tudo a opressão Israel sofreu 400 anos no Egito a libertação é a saída do Egito a dádiva da lei a aliança de Deus com Israel os eventos narrados no livro de Êxodo encerra um período de 216 anos da morte de José até a armação do tabernáculo no deserto nos 400 anos que Israel peregrinou no Egito este se tornou um poder mundial com o êxodo de Israel o Egito decaiu para nunca mais gozar desta glória quem é o Egito hoje? quer ser irmãos faraó estava no poder amava José tem um versículo difícil de entender Rubens a Bíblia diz assim ele levantou um outro faraó que não conhecia José por que Aristide? existia um povo nômade chamado de Ixos um povo vassalo ou seja eles invadiam regiões eles eram terríveis eles vieram de uma outra região e invadiam o Egito e tomou o Egito e pôs um faraó por conta deles então aquele faraó dos Ixos não conhecia José mas o outro faraó do Egito conhecia aí o Egito passou a ser dominado pelos invasores e os invasores do Egito mandou castigar o povo de Israel é assim que transita né a descortina a história vamos seguir aqui vamos seguir Levítico o terceiro livro do Pentateuco assim chamado por contar os regulamentos e as observações que dizem a respeito do sacerdócio Levítico o livro de Levítico trata só de sacerdócio os Levíticos os Levitas eram sacerdotes então trata dos regulamentos do sacerdote as ordenanças do Levítico foram encravadas na cruz Colossenses 2 e 14 a Bíblia diz que ele havia a Bíblia diz assim e havia uma cédula que era contra nós nas suas ordenanças mas contudo ele cravou na cruz Colossenses 2 e 14 e tem o direito de salvação então voltando aqui as ordenanças do Levítico foram encravadas na cruz e depois da destruição de Jerusalém no ano 70 AD cuidado que esse A aqui é ano domine o AC é antes de Cristo o AD é depois de Cristo no ano 70 depois de Cristo muitos desses ritos prescritos nesse livro tornaram-se inteiramente obsoletos quer dizer o livro de Levítico depois do ano 70 perdeu o efeito contudo essas ordenanças são de grande valor não somente pela informação que nos fornecem acerca dos judeus mas das das coisas espirituais pois esses sacerdotes ministravam em figuras sombras das coisas celestes Hebreus 8 e 5 dá para entender né vamos pular autor Moisés Chaves Santidade o êxodo presta atenção trata da redenção de um povo em servidão já o Levítico destaca a maneira de como a maneira de um povo redimido aproximar-se a Deus pela adoração isto é somente por meio de sangue o povo os sacerdotes o tabernáculo os vasos os sacrifícios as vestes sacerdotais tudo é descrito como santo isto é separado não só dos usos pecaminosos mas do uso comum a consagração dos sacerdotes um Deus santo requer um povo purificado o Levítico abrange menos de um ano de tempo que Israel passou no Sinai o Levítico tem a mesma relação para com o Êxodo que as epístolas tem para com os quatro evangelhos o Êxodo conta da redenção pelo sangue e lança os alicerces para a purificação Levítico 18 a 21 a adoração e o serviço de um povo redimido então se o Êxodo fala do sangue o Levítico aqui fala da adoração e o serviço do povo o povo remido por sangue lá lá no Êxodo agora tem sacrifício e adoração no Levítico um jogando os no outro o Levítico apresenta os detalhes da vida culto e serviço desse povo deu para entender agora? viu que um livro vai derramando o Gênesis fala de uma família o Êxodo a purificação por sangue dessa família o Levítico fala do serviço dessa família tudo girando em torno da família de Abraão pula o número o quarto livro do Pentateuco o título vem da versão dos 70 adotado em virtude do livro narrar dois recenseamentos como no livro de número irmão Jorge foi contado o povo duas vezes o povo não nunca foi contado o povo mentiu-se o preletor foi contado o exército Israel saiu do Egito com 603 mil e 500 homens só podia ser contado de 20 anos até os 50 dos 50 para cima não era contado e dos 1 ao 19 não era contado e as mulheres do 1 a 200 não era contado a Bíblia conta Israel tinha um exército de 603 mil e 500 38 anos se passaram foram contar deu 601 mil e 600 mudou apenas 2 mil em relação a 38 anos atrás lá no Sinai eles contaram deu 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 603 mil 38 anos depois de 601 mil Deus é perfeito e não era contado os meninos de 19 anos e nem os de 51 eu e o Ivo e o Aristide não podia ser contado você ia? o Ivo ergueu a mão gostei então o Jorge não era contado? é acima de 50 anos e 3 dias saia não podia pôr espada na cacunda estava cansado eu acho que já estou cansado também não podia pôr espada com 19 anos não podia pegar espada só podia pegar espada dos 20 aos 50 e era contado foi contado duas vezes esse povo no livro de números por isso que o livro é chamado de números porque numerou o exército por duas vezes durante 40 anos dá para dar uma salva de palmas? dá para pregar mais alegre? aí tá já aí dá para pregar alegre? você está entendendo agora porque o nome dos livros? o segundo o primeiro foi no Sinai e o segundo no segundo ano da saída do Egito e o segundo o segundo recenseamento na beira do Jordão no final dos 40 anos no deserto então o livro de Número ele abange os 40 anos o livro de Deuteronômio Moisés escreveu em 28 dias mas o livro de Número narra todos esses 40 anos aqui viu que tem coisa que é fácil e tem coisa que é difícil tem coisa que você vai lá e pá 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 acabou tem coisa que você fica lá ai não vai quero casar mas o vivente não vem eu quero não vai eu quero pregar mas não vai tem coisa que é ruim o livro de Números pegou tudo isso aí vamos lá o número dos o número dos capazes para sair a guerra de 20 anos para cima exclusos os levitas foi de 603.550 na segunda numeração 38 anos depois foi de 601.730 este número indica que havia um total de cerca de 3 3 3 3 milhões de homens mulheres e crianças que aqui os cálculos mínimo mínimo é de 3 milhões de pessoas no deserto como carregar toda a grande Curitiba e Araucária e andar 40 anos com essa gente Curitiba e Araucária São José os pinhais tamandaré vai dar 3 milhões de habitantes quem é líder capaz de pegar todo esse povo e pôr de a pé e ir para o litoral atravessar o mar quem é capaz paramos aqui tem que respirar agora agora ficou forte sem internet sem celular sem facebook quem quem cadê está aqui esse líder tem você Ariadne ergueu a mão dizendo que ah não o Ramon ergueu a mão lá quem é esse líder ó esse era o total de homens somado todos os 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 teólogos supõe que tinha 3 3 3 não é 3 não é 3 milhões né de pessoas sem água sem comida aqui tem que pôr criança jovens idosos e todas as mulheres o idoso de 51 anos não podia ser não era contado aqui o cara de o cara de 19 anos pastor e de 51 não era contado aqui os veinho não era contado viu Aristide eu e o Aristide e Jorge estávamos fora o Rubens também não o Zezinho também o Zezinho você ia ficar excluso o Zezinho também se excluiu o Ramon também parece que você é excluído não vocês viram aqui irmão mas não vamos perder tempo com isso aí são coisas que você não pode ficar pregando encasquetando na cabeça da igreja ou irmã Maria como que nós vamos carregar 3 milhões de pessoas larga isso para depois irmão prega mais prega outra coisa pelo amor de Deus dá glória a Deus aqui não deixa essa pregação para depois pô não salva de palma para o Jorge deixa esse negócio para depois porque parece que não entra na cachola parece que não entra Zezinho que um homem só fez essa façanha só que Moisés era um grande legislador e quando Deus está na frente o milagre acontece amém amém agora você esqueceu da hermenêutica bíblia que diz que uma coluna de fogo clareava de noite e uma nuvem clareava de dia e a tenta só era desarmada quando a nuvem partia no platô da Ásia seca vocês esqueceram que a nuvem a nuvem se mexia para sair Moisés gritava desamarrem as tendas desmancha o tabernáculo se põe em ordem todo mundo cada um com a sua bagagem na cabeça tocava a trombeta tocava primeiro toque de trombeta desarma a tenda segundo toque de trombeta forma a fila terceiro toque marcha vamos achar bonito um ano depois a nuvem mexe para onde vai a nuvem não se sabe porque quem dirige você é Deus você é um nevoeiro sem destino é Deus que traça o seu destino e o dia que você quis ir sozinho você saiu de fora da nuvem e se queimou no sol quente e se de noite a coluna de fogo negasse a sair tinha que levantar quatro da manhã homem, mulher camelo, cabrito tudo que era bicho e levantar e partir atrás do trem de fogo ah o irmão você vai sair nervoso dessa aula fala assim para pastor Joel que eu estou nervoso um dia nós vamos trazer o desenho aqui eu quero que você pregue essa mensagem Jorge e eu quero falar é que as quatro tribos do oriente e do nascente e as que olhava para o poente significando a Zerna Fitalis Ebulon é que olhava para o nascente Judá a tribo do louvor é na fronte da congregação é e os levitas aleluia eu quero que você pegue com a boca grande eu estou querendo voltar aqui é só um tremendo aqui e a hora está passando não as quatro rodava toda assim exatamente era quatro lado correto eu gostei da observação as tribos ficavam exatamente exatamente a correção foi boa obrigado Jules pela correção elas ficavam agrupadas vamos fazer diferente elas ficavam aqui são quatro ficava três aqui três aqui três aqui porque é três vezes quatro não quatro vezes três era quatro lados vezes as tribos e na hora que a nuvem saia cada grupo desmanchava a tribo a tribo que estava do lado de cá desmanchava suas cabanas botava nas costas e tinha que desmanchar e os levitas a tribo de Levi era obrigada a desmanchar a igreja só eles podiam desmanchar as tábuas era revestida de pele de teixugo e com madeira de acássia revestida de prata símbolo da redenção futura de Jesus e o ouro a purificação tudo era simbologia era o tipo do antítipo fiquem nervoso agora irmão me deu um nervoso aqui eu estou arrepiado irmãos pensa no homem arrepiado agora sou eu vontade de jogar esse negócio lá pela janela passa por cima da cabeça do Jairo agora vamos voltar para o quadro quem está nessa aula vamos junto vamos junto eu preciso que você prega cara larga de contar da sogra do sogro teu sogro é bom amém tua sogra é melhor que deu a filha para você prega a bíblia prega a tipologia eu quero pregar nesta noite sobre a tipologia do antigo testamento aleluia mas prega né cara você tem 45 minutos para ó desossar a bíblia está aí está na sua frente você quer pular quer gingar mas cadê cadê o conteúdo não quer sentar aqui para aprender quer vir olhar para ver se está bom ou não está aqui nunca vai estar bom vamos seguir aqui irmão vamos correr para nós não perder o raciocínio porque a hora foi sim vamos lá na segunda numeração depois da primeira de 601 mil esse número você viu 38 anos depois havia sofrido uma baixa no exército de Deus você pensa que a obra vai acabar porque você não pôs a mão é mas vai dar uma baixa é uma baixinha pequena pode até que dá uma baixa mas o dono da obra é Deus não é você não é Deus que é o dono deu uma baixa de 603 para faltou um mil e pouco aqui né então aqui na verdade indica que havia um total de 3 milhões de homens mulheres e crianças da primeira numeração somente Josué e Caleb sobreviveram para a segunda numeração contado nos 603 mil só Josué e Caleb quando foi contar os 601 estava o Josué e Caleb de novo né lá sobreviveram para a segunda numeração o povo foi numerado conforme as tribos e famílias a cada tribo foi assinalado um lugar no arraial sendo a marcha a marcha e o acampamento é é regulados com precisão militar Moisés foi treinado no exército de faraó a ponto de ser indicado como sucessor do trono de faraó mas recusou é no transporte do tabernáculo cada levita é tinha sua tarefa particular no transporte do tabernáculo não as casas quem levava era o povo os levitas e o tabernáculo você é levita continua transportando o tabernáculo de Deus amém vamos pular se Gênesis é o livro da criação e da escolha de uma família patriarcal Abraão o êxodo é o livro da redenção o levítico de adoração e o número de serviço e ordem não nos convém fazer o serviço do Senhor de maneira remissa e relaxada Jeremias 48 e 10 ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente outra versão ai daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente pregando errado pregando sem vontade mesquinho mesquinho mão mirrada na hora de pregar em vez de suar ele fica contando história quem não comer farinha ai do pregador mesquinho quem não pregou tudo pastor meu não sei aprenda te vira o números de serviço e ordem não nos convém fazer o serviço do Senhor de maneira remissa relaxada ninguém entre os israelitas ficou livre para seguir a sua própria vontade cada pessoa foi enumerada reconheceu seu próprio lugar na família e foi assinalado o seu serviço definitivo o paralelo no novo testamento é é capítulo 12 autor Moisés e chave peregrinação deu para entender irmãos até aqui deu para entender como que segue vamos seguir um pouquinho na frente israel israel entre a primeira e a segunda numeração andou 37 anos errante no deserto o números narra alguns dos eventos entre esses dois recenseamentos a história dos espias e a sentença da peregrinação durante 40 anos abordam uma tentativa de entrar pela força em canaã parece querendo anular a sentença a rebelião de coré datã e abirã a vara de arão que floresce a morte de miriam Moisés fera rocha em meribá a morte de arão a serpente de bronze balá que chama balaão para amaldiçoar israel 24 mil israelitas morrem em baal peor divisões israel no sinai israel errante de sinai a cades barnea tem uma versão que diz cates cates barnea de cades ao acampamento em moabe os eventos narrados no número abrange um período de 39 anos deu ter o nome olha que nomão para encerrar o quinto livro da bíblia é o último do pentateuco o título é do grego e quer dizer segunda lei ou melhor repetição da lei então quando você fala irmãos vamos ler em deuteronômio você está falando vamos ler na repetição da lei ou vamos ler no livro da segunda lei o autor Moisés achava obediência no êxodo levítico e número as leis foram dadas conforme a necessidade da ocasião a um povo acampado no deserto no deuteronômio essas leis foram repetidas a uma nova geração que ia brevemente morar em casas vilas barrios aldeias lugarejos e cidades Moisés cumprir a sua missão conduzir a Israel do Egito às fronteiras de Canaã o deuteronômio inteiro é como a última palavra de um pai a vigília da morte cheio de fervor e amor aos seus filhos indisciplinados preste a entrarem na terra da promissão preste atenção aqui irmão pula neste livro Moisés faz profundos discursos o primeiro discurso de Moisés do capítulo 1 a 4 retrospecto da peregrinação no deserto ele fala disso o segundo discurso de Moisés do 5 ao 28 recapitulação das leis o terceiro discurso de Moisés do 29 ao 34 profecia do futuro de Israel os discursos de deuteronômio foram proferidos por Moisés durante os dois meses que Israel passou acampado nas planícies de Moab em 1450 e um antes de Cristo o retrospecto de Moisés encerra um período de mais ou menos 40 anos esses discursos mostram que a mente tanto como o físico retinha seu pleno vigor esses discursos de Moisés a nação de Israel são considerados como obra-prima que nem Demóstenes conseguiu atingir Demóstenes Rui Barbosa Tagore ninguém conseguiu fazer o que Moisés fez discursos culminados em cântico que nenhum outro orador jamais sobrepujou tinha Moisés a idade de 120 anos não se lhe escureceram os olhos nem se lhe abateu o vigor termina por aqui tinha Moisés a idade de 120 anos não se lhe escureceram os olhos nem se abateu o vigor e esses discursos mostram que a mente tanto como o físico retinha seu pleno vigor deu para entender irmãos que o Gênesis ex do Levítico Número e Deuteronômio eles vieram tecendo pastor eles vieram girando em torno de uma família o Gênesis para você entender a Bíblia Anílton quando você for pregar na convenção na Conec convenção estadual catarinense o Gênesis narra a história apontam uma família Abraão Gênesis chamam uma família Abraão o Êxodo purifica com sangue essa família no Egito o Êxodo o Levítico eles cria cerimônias e dá sacerdote e culto para essa família o Deuteronômio ele dá as leis o número ele numera essa família ele dá o número da família e o Deuteronômio ele porque a cada vez que era dado a lei eles estavam num lugar do deserto o Deuteronômio foi dado a última lei para quem já ia ficar em Canaã o Deuteronômio foi escrito já olhando Canaã foi a última lei foi as últimas cerimônias para um povo que agora ia ficar fixo vocês viram que Israel andava e tinha cerimônia agora parado aqui tinha que ter outro tipo de cerimônia Deus é fiel irmãos não dá para ficar mais animado com Deus 3 professor Joel Pardinho o nome do aluno terceira edição Curitiba só tiro a data aqui muda a data aqui da página da contracapa a primeira edição foi 2016 aqui nós já estamos na terceira tampanha 2018 aqui está artigo 2 a igreja artigo 2 do estatuto a igreja evangélica assembleia de Deus ministério Curitiba campo cumprido tem por finalidade inciso 3 ministrar cursos bíblicos a seus membros e outros interessados veio até o um capítulo do estatuto na capa do livro onde o estatuto nosso diz que é para ministrar curso aos interessados amém irmãos então o que você vai fazer você vai pedir esse material e o que se segue você vai encomendar nós queremos que todos tenham um crachá tenha o livro o livro está bem escrito corrigido já o português vocês aí vão pedir o livro vocês vão tirar aquela pessoa que não tem dinheiro alguém banca para ele você não pode ficar sem estudar por não ter o dinheiro para pagar o livro o crachá e esse livro e o caderno vai vir um caderno de exercício para você para você fazer o exercício vai vir um caderno aí você vai completar vai estar lá no caderno deu o que se pede perguntas e respostas são questões dentro da pedagogia deu o que se pede e primeira questão segunda questão e você vai completar o caderno para você ter uma avaliação para você receber a certificação de formado em teologia pela HP para você poder falar não eu tenho conhecimento eu posso pregar sim senhor vou pregar certo o melhor possível não vou pregar todo certo porque é impossível mas vou fazer o melhor possível amém irmãos amém dá para nós fazer uma forte oração junto com você e eu quero que depois desta aula você fica mais crente você vai dizer para o seu companheiro poxa cara você não vê a aula o que de tão importante você fez que não parou para assistir a aula que vai engrandecer o teu ministério um dia você vai estar só lá no campo com as ovelhas e o que tu irás fazer e o que irás fazer o julis que está aqui e o kelvin o david kelvin são os secretários dessa escola o kelvin o secretário kelvin não veio que estava trabalhando até mais tarde é é bom irmãos não trabalhar no dia da aula é bom você orar Deus não deixa o patrão pedir não deixa a barriga doer porque eu quero estar na aula não deixa a o meu carro estragar no dia da aula né tá certo irmãos amém vamos ficar em pé e nós vamos orar mais alguns avisos o secretário aqui da escola teológica irmão jules está doando cinco livros doando para itajaí então o pastor faz aí um sorteio ou escolhe as pessoas que queiram estudar e não tenha recursos você vai ter um crachá o caderno e o livro por 30 reais depois o crachá você já vai ter aí vai cair para 20 né e mais o livro de exercício porque você vai ter que aprender irmãos você fazia um exercíciozinho sei lá vai estar lá né põe em ordem os eventos acontecidos no pentateuco aí você vai pôr lá Gênesis nomeação de uma família o êxodo a redenção da família levítico a adoração dessa família o número a contagem da família e o deuteronômio a repetição da lei para a morada da nova família entendeu esse caboclo entendeu o gênesis levítico e o deuteronômio eu entendi eu entendi dá uma salva de palmas então bem forte que eu entendi uhul a reação dele que você está pegando meu Deus mostra para eles mostra para eles mostra para a classe olha lá a aula em Itajaí glória a Deus meu abraço para Itajaí vem aqui Július vem aqui o nosso secretário está doando cinco livros cinco apostilas cinco apostilas lá para Itajaí Itajaí gostei da presença dele em nossas aulas e que Deus seja louvado e engrandecido acima de tudo amém irmãos é é o irmão tem que dar glória a Deus coisa boa eu estou em uma alegria quase que grande não está quase grande não eu só vou ficar alegre quando eu ver aqui o o o o o o Eduardo nesta noite eu quero cumprimentar a amada noiva do cordeiro é e discorreu um discurso forte irmão vamos pôr a mão no coração e orar você vai orar com muita humildade agora essa oração irmão não tem como ensinar a orar vocês desculpam não tem como ensinar a orar a oração ela sempre vai ser particular fala pastor oscar de gramados está em gramado ou na em goiás onde que está pastor oscar meu amigo me entra em contato com a gente itapema pastor jorge itapema é maravilha a daniele a daniele domingues pastor rodrigo neir 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 lembrei pastor jose da cruz passou mal ontem hoje de manhã mas nós vamos orar por você irmãos vamos fazer uma oração agora para nós encerrarmos esta aula você vai dizer deus eu quero ser um grande pregador senhor eu me meti nessa eu não sabia que era assim agora que eu fui ver mas agora também eu estou nervoso não vou voltar atrás porque eu não sou de duas palavras agora eu não volto mais agora ou o senhor me abençoa ou nós se quebramos tudo aqui senhor porque agora eu estou nervoso depois dessa aula eu não é que eu me converti convertido já sou há tempo senhor é que o negócio não era que nem eu pensei você vai arrumar um jeito de orar irmão não tem como ensinar a orar eu vou querer orar mais ou menos assim e você acha um jeito aí que encaixa na aula e em você amém vamos erguer as mãos 10 horas e 9 minutos amado deus nós oramos e pedimos a bênção sobre a tua igreja pedimos a bênção sobre os alunos queremos meu deus que cada aluno seja abençoado aonde estiver Deus levanta levanta grandes pregadores aonde estão eles levanta meu deus aquele a quem o senhor já nomeou o senhor já falou que ele vai ser grande que ele será um grande pregador e o senhor vai dar um são e ele vai aprender a tua palavra ministramos nesta noite esta aula no afã de fazer os teus filhos entender meu deus que eles precisam crescer na graça e no conhecimento da graça a cada aluno para a glória do seu nome Deus envia sua glória abençoa em nome de Jesus despede os alunos da HP agora aonde estiver um aluno nos acompanhando despede em paz os teus filhos despede em paz os teus servos para a glória e para a honra do seu nome assim nós te pedimos com muita humildade dá-nos graça em nome de Jesus pastor Ivo vem dar a benção apostólica e nós estaremos encerrando pastor Carlos saiu antes de terminar porque precisou buscar a esposa no trabalho vamos vamos para a benção apostólica irmãos e terça-feira nós estaremos aqui com muita alegria vamos dar sequência agora nós fizemos nós fizemos Júris um trampolim é como que nós começassem em Gênesis e pulássemos lá para era como nós entrassemos em Josué agora tá para nós seguir Deus está nos dando a graça de entender não vamos perder a sequência para a gente entender e um dia você vai começar e o dia que você começar a falar de Gênesis Apocalipse e toda essa história Jesus vai batizar com o Espírito Santo não precisa nem pregar mas o resto o povo vai ficar doido vai chutar até a cadeira se isso acontecer a pessoa você vem traçando todos os livros até chegar no Apocalipse e no Apocalipse nós entraremos no céu quem vai comigo vamos então vamos vamos fechar a igreja e vamos já aí termina o culto amém os irmãos também de Itajaí e os que estão assistindo também estendo vossas mãos a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos dizemos amém até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo amém oh maravilha pastor Olivo aqui oh